Música 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 Sabe, na rima nunca vou levar como um teste Mas passando de frase, mostra o que isso não é draft Se fosse, meu Mario pisaria em cima Desse cogumelo, dessa tartaruga feia Que eu vou acabar agora com você Porque dentro desse jogo, mano, eu sou a princesa Princesa, reinando aqui, reinando na minha cidade Reinando como MC Mostrando que eu vou construindo o meu domínio Enquanto eu vou fazendo, eles vão sendo esse passinho É, na contimação, mostrando que tipo rap, root, rap é do pão E eu vou, mostrando que eu atendi com as melhores referências de CMC Tartaruga feia não é problema Sou tartaruga ninja lutando contra o sistema É tartaruga feia, essa é a rima Enquanto eu levanto a sua, você tenta baixar minha autoestima Eu acho que não entendo isso Só que agora é certo, na rima que eu honro meu compromisso Não aumenta a autoestima, sou capaz Então já vou mudar sua palavra, você é bonita demais E aí? Vai fazer o que? É certo que em cima do beat, vou ter que acabar com você Você falou de Mario, é o caos alvoroço Mas sempre achei o Luigi mais estiloso Entendo tudo que você disse, é o dia inteiro É tartaruga ninja, sempre sofistadeiro Mario desce no cano, e eu sou verdadeiro Pois eu sou rataria, já desci em vários bueiros Entende tudo que você disse nessa rima Por isso que na rima eu faço uma chacina Só que agora sabe que eu sou oponente Não é só Luigi, faço L é o Lula presidente Lembrei do Luigi, essa é a Kelly, então faz o L, libera o verde Entendo tudo aquilo que você disse sem noção Só que em cima do beat você teve contradição Autoestima não é uma coisa que tá nessa pista Uma coisa não é nada, uma coisa que se conquista Entende isso mano, eu faço pela mão Autoestima eu conquistei, controlau, vi minha cor Por isso que eu faço uma chacina É desde sempre, mandando uma melhor rima Antigamente espelhos gravizavam, mano e as mina Hoje em dia é um espelho, aumenta a minha autoestima Eu vi tudo isso, só que eu não faço abuso Eu vi tudo isso, e tipo no pulso Entendi tudo que você disse, como eu disse abuso E verso gracificava e não cortei meus pulso Agora, 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 agora Vão, 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 vai, 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 vai Eu gosto do Lula, mas domina, você sabe me acima Por isso agora, volto falando da Dilma Eu quero ser bonita, quero aumentar a autoestima Quando chega na neta, eu dobro e faço mais em cima Você tá ligado como que é, então, voltando que agora você é o Zé Mané Não quis abaixar sua autoestima, você é preto, eu sou preta também Eu sei qual é o preconceito, então, eu tô ligada como que é difícil Se olhar no espelho e continuar no ofício de se trabalhar Sabendo que muita gente vai dizer que você não é bonito, não é bom, não tem pra entender Mas você sabe, é um preto inteligente, mas não preciso te usar como adjetivo A cor, mas vou dizer, não precisa ser preto inteligente, você é só esperto, amigo Bora que bora, pra votação como ninguém se manifestou Quem acha que a fronta foi melhor, faz barulho Já, quem discorde e acha que, meu mano, Samuca levou esse round Essa batalha faz barulho E agora, quem quer ver o terceiro round, faz barulho Samuca para a próxima fase Samuca para a próxima fase Máxima